O mico leão dourado é uma espécie de primata exclusivo do Brasil e não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. É talvez um dos animais mais raros de nosso país e sua área de ocorrência está restrita apenas ao estado do Rio de Janeiro. São animais exclusivos da Mata Atlântica e são encontrados principalmente nas reservas biológicas de Poço das Antas e Reserva Biológica União. Costumam viver em galhos bem altos para evitar predação e dificilmente descem ao solo. São animais de hábitos diurno e suas principais atividades ficam por conta das primeiras horas do dia. Seu comportamento social é bem semelhante ao dos demais primatas e vivem em pequenos grupos familiares formados por até 9 indivíduos. Sua área de domínio é bem extensa e pode atingir 217 hectares. Com animais onívoros e se alimentam de pequenos vertebrados, invertebrados e frutas, podendo ingerir até o néctar na época da chuva. O mico leão dourado possui toda a pelagem de cor única, sendo que varia do ruivo ao dourado. Se pode afirmar com precisão, mas ao que tudo indica, essa coloração se deve pela alimentação, além da exposição prolongada ao sol. Esse pelo que é trocado todo ano na estação chuvosa. O mico leão dourado é um animal bem pequeno e não passa de 26 centímetros de comprimento, com um peso que chega no máximo 620 gramas. Possuem grande agilidade e fazem diversas acrobacias quando saltam de um galho para outro. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. E aí E aí